rapaziada rapaziada a famosa aí ó hornet hornet injetada pra quem gosta da hornet olha que hornet mais top hornetinha fantástica pra quem gosta dos quatro canecos ainda tá com a ponteirinha lá da barulhenta, será que o cara gosta? ah é assim, deixa no comentário quem gosta de hornet o que vocês acharam dessa hornet, essa já é injetada já, essa é a famosa injetada, essa no 99,9 dos brasileiros são apaixonados, deixa aí nos comentários o que vocês acham da hornet injetada o que vocês acham da hornetinha?